Fala galera, aqui é o mesmo Júlio Sumer e hoje eu vou te mostrar as 5 películas mais utilizadas em residência e também vou te falar todas as características, quanto tempo dura, qual o preço, qual a máscara então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que a partir desse vídeo você vai escolher a película correta para a sua residência, beleza? Então galera, em quinto lugar ficou a película Espelhada você observa que quem está fora não consegue ver quem está dentro porém eu vou mostrar para vocês a parte interna você observa que quem está dentro consegue ver quem está fora essa película é espelhada prata a prata, ou seja, é prata do lado de fora e prata do lado de dentro ela escurece cerca de 40 a 50% da entrada de luz vai depender muito aí da posição da sua casa se você quiser manter ela sempre conservada, o ideal é você trocar essa película a cada 2 anos mas ela pode durar bem mais tempo, vai depender muito da exposição ao sol esteticamente falando, essa película que as pessoas mais acham bonita porém ela ficou em quinto lugar porque em relação a preço ela é uma das películas mais caras e agora eu vou te mostrar algo que talvez você não sabia essa película se dentro do ambiente tiver mais claridade do que a parte de fora mesmo sendo durante o dia, quem está fora vai conseguir ver a parte de dentro como você observa, lá no fundo tem duas partes ali que estão entrando claridade deixa eu abrir aqui para vocês verem é uma porta e um basculhante então mesmo a película sendo espelhada 100% se tiver entrando algum tipo de claridade dentro do ambiente pode dar aí um pouco de transparência mas se colocar uma película naquela parte do fundo fica a privacidade total a película espelhada ela rejeita os raios solares como estou mostrando aí na ilustração ela é uma película ideal para a fachada de casa para a parte da frente por ser esteticamente bem bonita e bem procurada mas mesmo assim ela ficou em quinto lugar no nosso ranking aí das películas mais usadas em residência e agora nós vamos para o quarto lugar e se você já chegou até aqui não esquece de se inscrever no canal em quarto lugar ficou a nossa película branca a película branca nem quem está dentro consegue ver quem está fora e também quem está fora não consegue ver quem está dentro nem durante o dia nem durante a noite essa película ela é responsável por bloquear totalmente o sol porém a claridade ainda passa cerca de 70 a 80% da claridade ainda passa para dentro do ambiente essa película ela é bem procurada porém ela ocupa o quarto lugar pelo fato de algumas pessoas não gostarem da estética dessa película se você tiver bons cuidados ela pode durar até 7 anos e em terceiro lugar das nossas películas mais utilizadas em residência ficou a película jateada a película jateada ela é mais conhecida como jateada transparente porque ela não altera na cor do vidro nem na parte de dentro e também não altera do lado de fora a privacidade dessa película não é total já já vou mostrar um teste para vocês na prática de que essa película a privacidade não é total ela não escurece o ambiente pelo fato de ser transparente e eu vou colocar aqui um objeto próximo ao vidro e eu vou mostrar para vocês do lado de fora que quando tem algum objeto perto do vidro quem está fora consegue ver se eu encostasse mais a gente poderia ver nitidamente mas aí pelo lado de fora você vê que todas as outras coisas que estão lá distante do vidro a gente não consegue ver então para dar privacidade total é necessário que os objetos dentro ou as pessoas estejam em uma distância de pelo menos 60 a 70 centímetros em relação a valores ela está intermediária e a sua duração é igualmente da branca dura 7 anos se manter os cuidados e em segundo lugar fica a nossa película Blackout a película Blackout ela ocupa o segundo lugar nas películas mais aplicadas porque geralmente as pessoas gostam mais de ambientes escuros e ela dá privacidade total tanto durante o dia quanto também durante a noite além também de como você está vendo aí no vídeo ela bloqueia totalmente a entrada do sol essa película ela é bastante utilizada em quartos aqui como vocês podem ver não entra claridade nenhuma aqui a gente colocou na sala pelo fato do sol bater a tarde toda de frente nessa casa pelo fato dela bloquear totalmente a entrada de sol a gente observa que próximo ao vidro ele esquenta mas a partir de 20 centímetros a temperatura não passa aqui como vocês podem ver nós estamos na parte do quarto e em plena luz do dia eu vou fechar aqui para vocês verem aí você observa que o ambiente fica totalmente escuro o ambiente ele só não fica totalmente escuro se as partes aqui que tem a borracha tiver danificada ou se tiver silicone nessas partes aqui vai depender muito aí do modelo da sua janela tem algumas janelas que não está vedada totalmente então o quarto não fica vedado total mas a gente observa que se as borrachas saírem o quarto mesmo durante o dia o sol batendo ele fica completamente vedado do lado de fora ele fica com essa aparência tanto durante o dia quanto também pelo durante a noite quem está fora não vai ver dentro e quem está dentro também não vai ver fora e agora vamos para o primeiro lugar que foi ocupado pelo nosso querido fumei 100% o fumei 100% é igualmente espelhado quem está dentro consegue ver quem está fora porém quem está fora não consegue ver quem está dentro aqui você consegue ver a diferença pela parte de dentro a porta está com película e aquela janela lá está sem película ela escurece aí cerca de 40 a 60% da entrada de luz vai depender muito da posição aí da sua casa vou mostrar aqui pelo lado de fora quem está fora não consegue ver quem está dentro lembrando que isso é durante o dia mas durante a noite assim como o espelhado se a luz de dentro estiver acesa quem está fora vai conseguir ver a parte de dentro aqui como vocês podem ver nós não estamos vendo nada na parte de dentro ali naquela porta a gente também colocou o fumei 100% mas eu vou fazer um teste aqui para vocês verem que se estiver entrando algum tipo de claridade dentro do ambiente quem está fora vai conseguir ter um pouco de transparência da parte de dentro eu abri aqui e agora eu vou mostrar para vocês o lado de fora essa película em relação às outras películas ela é a mais barata de todas aqui como a gente observa a gente já consegue ter um pouco de transparência lá na parte que a porta está aberta então a parte de dentro é necessário que esteja totalmente escura se ela for aplicada em uma parte que está muito exposta ao sol o ideal é você trocar pelo menos um ano e meio a cada um ano e meio você fazer aí a troca mas se for a sombra ela pode durar bem mais de cinco anos então o fumei 100% é a mais utilizada entre todas as películas e pelo lado de fora a aparência é como se fosse da blackout só muda durante a noite que quem está fora vai conseguir ver dentro mas um detalhe importante se a luz de fora estiver muito forte e a luz de dentro estiver mais fraca do que a de fora você vai ter durante a noite muito mais privacidade se você gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal e se tiver qualquer dúvida deixe aqui embaixo não esquece de se inscrever